DJ TV, Blossom Live! Odeia de novo, odeia de novo, odeia de novo, odeia de novo. Odeia de novo, odeia de novo, odeia de novo. O que eu sinto tchau, o que eu sinto tchau, o que eu sinto tchau. O que eu sinto tchau, 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 o que eu sinto tchau Fica de quatro Tônio Fica de lado Tônio Fica de frente Tônio Toma-lhe pico Tônio O dia de Pônio 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 O dia que morriu, o dia que morriu, o dia que morriu